Sérgio, tudo bem? E aí, Sérgio? Como é que você tá? Tudo bem. E aí, Sérgio? Ô, Marisa, pra você! Não! É você mesmo. Você mesmo, Sérgio. Vocês? Quem são vocês? Nós, já. Você não tá reconhecendo? Vocês são da minha faculdade, não é isso? Não, não. Não, tô tentando lembrar aqui. Desculpa, gente, a hora. Enfim, eu sou Gregório do Vivier, sou o João Vicente de Castro. Não? Tananana. Tananana. Gente, me desculpa. Porta dos fundos. Ah... Aquele que fala porchat, não é isso? Porchat. Tem aquele também, aquele menino lá que é o... É o Derico, lá do Luciano Huck, que toca aquele violão. Portugal. Tô lembrado, sim. É. Bom. Essa caixinha é pra mim? Essa caixinha, é. A gente aproveitou que tava vindo, a gente trouxe, ó. Tá na mão. Ah, tá. Tem que assinar alguma coisa? Não, tem que assinar nada. Ah, então tá. Muito obrigado, tá, gente? Marisa, chegou! Então, já que você falou em assinar, é o seguinte, a gente também vai ficar, tá? Ficar onde? Aqui, na sua casa. Não, não tem como. Se tiver, inclusive, qualquer quartinho com TV de LED, ar-condicionado, banheira, king size, eu fico. Eu também. Tá bom, mas é... Podemos ficar aí? É, não. Se não tem espaço, não tem como. Como é que eu vou receber dois estrangeiros aqui dentro de casa? Não, mas é que você fez a compra aí no Mercado Livre. Sim, mas só fica cheio de som, gente. Aí você fez uma conta no Mercado Play. Mercado Play é uma plataforma do Mercado Livre, e lá tem vídeos, e a gente tá lá. O Porta dos Fundos tem skets inéditas agora no Mercado Play. Estamos aqui, vamos... Não, 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 pera aí, pera aí, deixa eu entender. Eu tô pagando por isso a mais? Não, de graça. De grátis! De graça. Não, mas gente, olha só, eu só queria aproveitar as promoções da Black Friday, eu não sabia nem disso aí. Então, tem um negócio que é o seguinte, a gente também assinou um negócio com o Mercado Play. É. Lá tava escrito que tem Porta dos Fundos agora na sua casa, então meio que a gente tá aqui na tua casa, não tem nem pra onde ir, porque... Senão vai ficar ruim pra gente, entendeu? Eu já entreguei meus móveis, minha casa, tudo. É, entendeu? Mas não tem como só ficar só com as skets do Mercado Play? É de graça, não é? A gente faz pra você. Você vê? Não, mas eu não queria, gente. É, é. O que você quer, Mário Alberto? Meu Deus, não sei. Eu quero tangerina, não tem isso. Marisa! A gente sabe, depois tu tem que estudar, claro, né? Com o texto tudo vai vir melhor. Eu tô lembrado de tudo agora, lembrei. Bom, então vamos entrando pra ele no perito. Não, 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 gente, eu acho que não. Muito obrigado. Eu te marco a Fê, então. Que Fê que vocês estão falando? Fê. Fê. Que Fê é essa? Fê Pazleme. Fernanda Pazleme? Fernanda? Ele é muito amiga da Fê Pazleme. Ela, tipo, viria aqui, tipo, meio que todo dia. É porque ele sempre encontra ela. Não, para, para. Eu sou muito fã da Fê Pazleme. É, jura. Tem o Caetano também, Caetano Veloso. Vocês conhecem? Que tem que botar ele pra dormir. Todo dia com o violão. Sabe Leãozinho? É pra ele. Ah, não acredito. Mas deixa pra lá. Não, 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 não. Vamos conversar um pouquinho. O Porchat, eu adoro. Ele tem aquele programa da Record que eu amo. Ele só não vem. Ele realmente está em outra casa. Eu lembrei de vocês agora. Vocês são aqueles caras do Ceia Justo, só que de homem, não é isso? Então vem. Eu não, mas... A casa é de vocês. Entra, fica à vontade. Eu tenho duas meninas. Deixa eu te perguntar. Chay Suede gosta de estrogonofe? Marisa faz o estrogonofe que, olha, eu não te conto. Ó, aproveita aqui a Black Friday. Compre essa ducha higiênica, dourada. Mas chega só um pouquinho pro lado. Ele está mais perto que eu. Põe a mesa de escritório, você tem? Tá bom, tem aqui. Olha aqui, caçarola. Caçarola. Tá, já está no carrinho. O que mais, gente? Cadeira, gamer. Meu sonho era... Televisão. Eu estou sem televisão no meu quarto. Um monte de 86 me atende. É sério. Ah, ó. Rede, rede. Rede para ficar assim, para balançar, gostoso. Gente, por favor, por favor, por favor. Realmente precisa disso tudo? Hum. Precisa. Caetano gosta de rede. Tá bom, então. Então vamos na rede, então.